Oi gente! Oi! Nossa, olha! Ai, eu não sei falar no vídeo, mãe! Gente, ela ficou 30 minutos de céu, mano! Só pra aparecer aqui no vídeo. Ela arrumou o cabelo dela e tudo, e aí daqui a pouco a gente vai dormir. Oi gente! Eu tô assim, é da hora que eu acordei, mas tudo bem. Oi lindas e lindas! Enfim, cala a boca! Enfim, a gente veio gravar pra vocês hoje. É, experimentando... Deixa eu ver se eu tô aparecendo aqui rapidinho. Experimentando Oreos. A gente comprou 4 sabores diferentes que vendem aqui nos Estados Unidos e que não vende no Brasil. Pelo menos eu acho que não vende no Brasil, porque eu nunca vi pra vender lá. E a gente vai experimentar pra vocês. Não experimentar pra vocês, a gente vai experimentar pra gente. Parece ser muito ruim, só assim pra avisar, porque menta realmente não dá. Então, a gente vai experimentar e a gente vai falar o que a gente achou pra vocês, porque não tem como, infelizmente, vocês experimentarem com a gente. Mas vamos começar. A gente vai começar com o de menta. O pior de tudo. Gente, o pacote era muito grande, eu queria um pacote pequeno, né? Gente, então... Vamos lá. Gente, eu não gosto de menta, eu não gosto de chiclete colorido. Eu gosto de chiclete colorido. Vai, você pega um e eu pego a um. Gente, olha só. E é muito bonitinho. Aquela tá forrando, tá forrando. Enfim, olha, aqui é verdinho, mas legal, né? Vamos comer, então. Tem um cheiro ótimo. Vamos? Vai, coloca na boca. Tá ardido. Não é ardido? Meu amigo, eu tava dando. Pai, quer óleo? Não gosto, não. Não é tão ruim como eu imaginava. Mas eu não quero mais, não. É gostoso, só que parece que eu tô comendo, tipo, um óleo com chiclete no meio, tipo, um trágeno, gente. Eu acho que a combinação não é muito boa, mas é gostoso. É bom, gostoso. Se a combinação não é boa, não é gostoso. Não, é gostoso. Não é ruim. Entrou. Agora a gente vai provar o óleo de chocolate. Gente, é só mais coisa que aqueles biscoitos que eu já e mesmo. Todos que tem receita de chocolate. Eu acho que o de chocolate tem lá, ó, o de chocolate. Tem negativo de chocolate? É, eu acho que... Enfim, eu acho que... É, o de chocolate eu acho que lançou por aí agora. Não sei se o que o de chocolate tem de morango, mas enfim. Hum! Eu já falei que era as mesmas coisas. Minha boca ainda tá ardida. É bom. Muito bom. Eu gosto de tudo, então. É melhor que o de menta. O tradicional ainda é o melhor de todos. É. Oi, pai. Tudo bom com você? O de chocolate também é muito bom. Agora os sabores mais diferentes são esses aqui, o Red Velvet, que é aquele, não sei se vocês já viram um bolinho, eu já comi aí no Brasil, que é aquele bolinho vermelho e com cream cheese no meio, e esse peanut butter, que é a mesma coisa que manteiga de amendoim, deve ser bom também, né? Deve ser muito bom. Então a gente vai experimentar primeiro esse. Galera, silêncio no estúdio, silêncio no set. Depois a gente compra mais. Silêncio no set. Então tá, vai, me tomando. Gente, deve vermelho. Ah não, eu posso pular esse? Não. Então deve ser muito gostoso. Gente, eu sou a pior pessoa pra fazer vídeo experimentando as coisas. Eu peguei a melhor pessoa. Não é, pai, eu odeio experimentar coisas diferentes. Olha, gente, é vermelho. Eu não chego mais na frente. Isso, é porque nossa sonha tá linda. Obrigada. É do Frozen. Tá, então vamos experimentar. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que tomar no cheiro e não vou deixar. Tchau. Eu confesso que eu não gostei muito desse, não. Pra mim é tudo a mesma coisa agora. Só que tudo com o mesmo gosto. Eu gostei desse. experimentando é bom nossa senhora metade na boca eu não gostei muito não eu só gostei mais que os outros sério que você gostou zinho que é mãe o meu é aquele lá vermelhinho red velvet naquele bolo gostou mãe todo mundo a senhora eu não gosto desse copinho o próximo Olha, tem um peito de abril. Ok, vai ser mais difícil de fechar, né? Não, a gente coloca um durete isso aqui. Não, ó, tem um negócio já da grusa fazenda. Nossa, que tecnologia. Nossa, que tecnologia. Essa aqui é pra pessoa fitness. Tem que comer manteiga de amendoim. Tem muito cheiro de amendoim. Eu gosto de amendoim. Eu também, mas não de manteiga. De amendoim. Eu gosto de manteiga de amendoim, então os dois juntos devem ser bons, né? Você não come manteiga de amendoim. Eu conheço pessoas que... Oh, você nem me esperou. Tá bom. Tá bom. Ai, eu tô com medo de cabelo. O que é? É um manteiga? É um... Ai, gente, tá bem, tá vendo? Bom, né? Uhum. O que é esse aí? Manteiga de amendoim. Deixa eu provar. Tem que aparecer aqui, aparece aqui no vídeo. Ah, fica de menta. Ah, fica de menta. Você pegou sozinha. Vocês querem sentar aqui pra aparecer? Vocês experimentam agora a round 2? Não, eu vou tomar a outra. Gente... Gente, ela tá bêbada de 50. Eu... Mas é gostosinha. É, gostoso. Gostoso. A que eu achei mais gostosa foi a de... Eu vou comer bolacha e chupar chiclete. É, é o que eu falei. Sério? Sério? Todo mundo teve essa sensação. Tá, deixa eu falar aqui agora. A minha preferida foi a de chocolate. Não. Não. A minha preferida foi a de menta. O quê? A de menta. A minha foi de menta. A minha preferida foi a de amendoim. Eu falei errado, gente. É. Assim, é com mais sabor... A de chocolate, na verdade, eu achei ela meio sem sabor. Muito normal. É meio sem sabor. Tipo, a mais diferente, assim, que eu gostei de diferente foi de menta. Eu não gostei da red carpet. Red carpet? Não, não é tapete vermelho. Pra mim, menta tá em último lugar. Foi a que eu mais gostei de menta. E você? De amendoim, né? De amendoim. Mãe, qual você mais gostou? A de amendoim. Ah, eu só provei três. A de chocolate sem graça. A de chocolate sem graça. Entre as três. Eu gostei de amendoim. Eu também gostei de amendoim. Meu pai gostou de... Amendoim. Você perdeu. De amendoim também. Ah, gente. A de diferente. Eu só provei duas. A de chocolate. A vermelhinha você provou também. Ah, a vermelhinha é delícia. Ah, então a amendoim ou a vermelhinha? A vermelhinha. Tá, então a minha mãe foi a ribe velvet, a minha foi menta da mirada do meu pai e foi amendoim. A mais sem graça é de chocolate. É gostosa, mas é tipo, normal. Você encontra em todas as coisas. Mas tipo, a vermelhinha não é ruim. Não, é boa. Eu gostei do crocante, do biscoito, mas eu não gostei do... Do creme cheese? Do creme cheese? É do... Não, cheesecake. Do cheesecake? Qual o nome disso? Sei lá, o recheio é o mesmo. Creme cheese. Do creme cheese. Cheesecake é o nome do bolo. Não, pra mim o recheio era igual do... Era o branco de qualquer outro, né não? O recheio é creme cheese. Parece o mesmo. Amor, esse pergão tem 100ml. 100ml. Parabéns. Então, né? Então, nesse vídeo a gente aprendeu que o perfume do meu pai tem 100ml. Então, obrigada, o Bebby fica louca e vermelha. Ela vai explodir. Sincera. Ela fica sincera. Bom saber, então, né? Vocês sabem que é muito gostoso o red velvet, então. E o de amendoim. E o de amendoim. E o de menta, se você quiser. A de amendoim também é gostosa. Então, mas pra experimentar o de menta, é só mastigar um trident e depois um trident ardido e comer um Oreo. É, pronto. É a mesma coisa. Os Oreos todos são gostosos, mas o melhor... Ô pai, você tá até falhando. Ô pai. Ajuda a brincar. Então, gente, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui e se inscreva no canal aqui embaixo. Acabou. Só um segundinho rápido, gente. Tá doida que eu vou comer de novo? Se inscreva no canal aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais e nas redes sociais da Mirella, que vão estar aqui embaixo também. De boa, tá muito louco. Sigam a gente nas redes sociais aqui embaixo. E foi isso. Se você que... Se você gostou do vídeo, dá um like. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal pra ver os próximos vídeos. Beijo. Beijo. Beijo.